O que é pessoal? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, meu amigo mais gringo, o Seth, amigo gringo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos na minha casa? Estamos, sim. Estou em Nova York, cheguei aqui dois dias atrás, eu percebi nas ruas que tem algumas coisas meias estranhas para mim. Meias estranhas? Porque a maioria das coisas em Nova York são totalmente 100% estranhas. Ah, tá, tem diferentes níveis de... Estranidade? Estranjeza? Esquisitude? Estranheza. Estranheza, tá, ok. Tem diferentes níveis, né? Então, eu gravei cinco coisas e eu quero pedir sua ajuda. Vou tentar, vou fazer o possível. Entender por que as coisas são assim. Tá? Vamos lá. Vamos, essa é a primeira coisa, ok? Então, amigo gringo, por que a polícia de Nova York usa esses carrinhos aqui? Nenhum criminal vai ficar com medo da policial chegando nesses carrinhos aqui. Eu acho que o que está acontecendo lá, esse é só, não para buscar, não para ir atrás dos criminais humanos, mas das ratas. Atrás dos ratos criminosos. Porque a gente tem muitos ratos em Nova York, milhões e milhões, devem ser por isso. Não. É uma boa pergunta. Eu acho que deve ser para usar nos parques e nos lugares onde não vão carros. Ok. Só isso eu consigo pensar, por que realmente é um pouco absurdo. Então, esses carrinhos não vão atrás dos carros para... Eu nunca vi, eu nunca vi no meio da rua, não. Tem cavalos, tem policiais nos cavalos e tem as patrulhas normais e não. Mas essas coisas pequenas acho que só nos parques, nos eventos. Mas sabia que Nova York agora é um lugar muito seguro. Uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos. As pessoas acham que é totalmente como era nos filmes dos anos 70 e 80. Mas agora você consegue andar pelas ruas falando com seu iPhone, o que não posso fazer em São Paulo, né? Não, não. Ok. A próxima, você já falou num vídeo sobre esse... Ok. Vamos ver. Amigo gringo, por que essas putas babacas aqui estão ficando numa fila para tirar fotos? Eles vêm do mundo inteiro, de tantos países, elas vêm para aqui para tirar foto com as bolas. Por que? Não, não, não. Não tem resposta. É realmente que turistas, às vezes, não são turistas do Brasil, não são turistas de nenhum país, nem de Nova York. Todos os turistas do mundo são uns puta babacas, às vezes. É famoso e querem tirar uma foto ao lado de uma coisa famosa. Eu nunca entendi isso. Tem tantas coisas para fazer em Nova York que não tem explicação. Eu nunca tirei uma foto com esse touro, nunca. Eu moro aqui 20 anos. Algo que é interessante é que o touro é anatomicamente correto, né? Tem todas as partes, então as pessoas gostam de brincar com as partes. Algumas pessoas fazem de forma mais extrema. Então, elas estão estudando a biologia da... Exatamente, exatamente. Não, os turistas são assim mesmo. Tá bom. Obrigado, para tirar essa dúvida. Ok, próxima aqui. Mas uma coisa que eu acho meio estranha é que Nova York tem 8 milhões de pessoas, né? Mas toda vez que você está andando na rua ou você está no trânsito, você pode ver que as pessoas daqui não têm a paciência para o trânsito, para as pessoas que estão na frente de você ou na frente deles quando elas estão andando nas ruas. Mas se você mora numa cidade de 8 milhões de pessoas, por que você não tem essa paciência para outras pessoas que estão na sua cidade? Olha, isso é uma coisa do Nova York mesmo, é que é muito impaciente e eu acho que também não tolera tanto as outras pessoas. Quando você anda pela rua todos os dias e tem 10 mil pessoas em cada calçada, você começa a não gostar das pessoas. Claro que você gosta da sua família, dos seus amigos, mas tantas pessoas num lugar, eu acho que qualquer pessoa fica meio maluco. É uma cidade grande e todo mundo é estressado, todo mundo tem que chegar pontualmente em algum lugar, mas sempre tem algum problema. Então as pessoas ficam totalmente impacientes. Ninguém tem tempo e todo mundo precisa de dinheiro porque é um lugar caro. Uma das coisas que eu não gosto da cidade. Mas eu devo falar também que eu conheci bastante Nova Yorkinos que são gente boa também. Mas só que eu sinto que é... Mas na rua eu percebi que quando tem turista e tem Nova Yorkino andando, eles ficam bravos com os turistas. Mas isso faz parte da cidade. É, não. É uma experiência total de Nova Yorkino de querer xingar os turistas que estão andando em quatro, como não em fila única, mas em quatro e você não consegue. E eles param para tomar uma foto e você quer ir embaixo, em cima. O Nova Yorkino tem duas personalidades. O de em público, onde você está muito estressado e tudo. E o dos amigos e nos lugares sociais e no trabalho, onde as pessoas são um pouco mais simpáticas. Entendi. Mas não tão simpáticos quanto no Brasil. Brasileiro que vem aqui para trabalhar sempre reclama que não é amigo de ninguém no escritório. Os colegas não viram amigos tão facilmente quanto no Brasil. Então somos um pouco chatos. Até dentro das casas e dentro dos preços. Mas eu acho isso mais uma coisa só dos americanos do que Nova Yorkinos, não é? Talvez depende muito do lugar, mas... Pode ser. Eu não sei como são as pessoas em Colorado. Toda gente boa. O que eu sempre digo dos Estados Unidos é que em Nova York as pessoas parecem ser chatas, mas são simpáticos. No sul parecem ser simpáticos, mas são chatas. No Midwest parecem ser simpáticos e são simpáticos mesmo. E em Boston, onde eu fui criado, as pessoas parecem chatas e são chatas. Realmente, Bostoniano não é simpático. Ok, vamos lá? Mais um? Ah, mais dois. Estou aqui na frente de dois restaurantes, tá? Esse restaurante está escrito um A na janela, significando que é um restaurante limpo, né? Mas nem todos os restaurantes mostram qual nota eles têm. Mas esse aqui tem um B. Então, se você tem um restaurante e você recebe uma nota que não é um A, por que você iria mostrar a nota na janela? Então, por favor, me explica como funcionam as notas dos restaurantes. Primeiro, quero felicitar você pelo uso do condicional. Obrigado. Muito bem. Eu acho que é a lei que você tem que mostrar o papel. Ah, ok. É um lei. É. Então, quem não mostra está fazendo algo errado, não sei se eles multam esses restaurantes. Mas tem A, B e C. Eu nunca vi D. Mas existe ou não? Eu não sei. Eu gostaria de saber. Porque eu entraria só para ver quanto sujeira tem lá no restaurante. É, mas isso também, às vezes, não é justo. Você sabe, o governo chega e o monitor vem um dia e nesse dia um rato passa por aí. Aham. E eles recebem um C. Oh, bom. Para receber um C, acho que tem que ser ruim. Ok. Mas A ou B, para mim tanto faz. Sabe que os brasileiros acham que os chineses são todos sujos, né? E agora você mostrou um restaurante chinês que tem um B. Foi sem querer. Desculpa, chineses. Então, você não comeria num restaurante que tem um C? É. Eu acho que já comi. Já? É. Bom, se você pensa, eu vou para um restaurante, depois você chega e tem um C. É, ok. Já cheguei, já viajei, já... Mas eu como muitas coisas esquisitas. Eu como nas ruas de qualquer cidade do mundo. Eu não tenho muito medo. E eu acho que as pessoas, é até saudável comer nos lugares com C. Porque aí o seu corpo se acostuma a comer, vamos dizer, um hambúrguer com pedaços de rato dentro. E seu organismo melhora e a próxima vez você não fica doente. Dica do amigo gringo. Amigo gringo. Muito mais dicas no meu canal. Mais um costume novioquino que eu acho diferente, é que vocês têm as faixas de pedestres nas esquinas e tem sinais. É mais uma sugestão do que um leque. Parece que não tem regra de atravessar a rua. É só quando você pode. Por quê? Bom, você já viu como eu atravesso a rua quando a gente estava chegando aqui. O novioquino é famoso por não seguir essas regras. Mais uma vez, porque está com pressa. Não quer chegar tarde e corre. É realmente uma sugestão. O que não é uma sugestão é que os carros têm que parar quando o pedestre tem o direito. O que não é muito comum no Brasil. Normalmente é todo o trânsito para e depois os pedestres passam. Eu acho. Mas aqui, na maioria dos casos, o motorista vai parar. Se está virando, vai parar para o pedestre passar. Na maioria dos casos. O problema é que só precisa de um caso e já era. Morreu. É. É o charme da cidade e também a parte ruim. Pessoas simplesmente fazem o que querem. Por muito tempo, a cidade era quase uma cidade sem lei. Ou seja, tinha crimes ruins. Mas também as pessoas também faziam o que quiserem. Fumavam maconha nas ruas. Agora, depois dos últimos prefeitos já tem um pouco mais de ordem nas ruas. Entendi. Mas eu recomendo visitar. Uou, você já visitou. Você não precisa da minha recomendação. Mas é uma cidade muito, muito especial. É muito especial. Recomendado. Mostrei essas coisas para o vídeo, mas realmente eu amo Nova York. Então... Não, não. Tudo bem. Não. Reclamar de Nova York é uma parte importante de estar em Nova York. Ah, ok. Reclamar não é sua especialidade. Já sou Nova Yorkino. Exatamente. Exatamente. Não, você é simpático demais para ser Nova Yorkino. Mas podemos trabalhar nisso. Se você nos mudar para cá... Então, Seth, muito obrigado por participar no vídeo. Imagina. Muito obrigado pelo convite para minha casa. Então, gente, não esqueça de dar uma olhada no canal dele. Vou deixar o canal dele na descrição do vídeo. Daqui em um mês, dois meses, a gente vai ter um vídeo juntos no canal dele também. Então, tem que ser um... Tem que se inscrever para não perder o vídeo do Brian. Não tem nada a ver com o meu canal. Você tem que se inscrever para ver mais de Brian. Isso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. 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 Tchau.